Para o seu lado, porque meu coração bate mais abreçado Meu mundo está repleto de amor, de amor Só porque senti o seu calor E eu quero um super abraço Para que eu me sinta um super amado Aja, aja, aja Laiá, 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 é laiá, laiá, é laiá, 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 é laiá, 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 laiá Laiá, 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 laiá